Perceba que mais uma vez nós tivemos a chegada de uma tecnologia adotada de forma muito rápida pela população, virou uma febre e aí que os órgãos reguladores foram entender como é que isso funcionava. Para empreendedores, para investidores, o que isso quer dizer na prática? Sempre ele traz um guia desses 10 passos de como é que você pode se questionar, ou seja, como é que você está entrando num gap de instinto seu, como é que você está tomando decisões baseadas em medo. Então a primeira coisa que a inteligência artificial vai ter um papel fundamental é no processo de diagnóstico. Obrigado.